Olha só, quatro pessoas foram detidas durante uma ação de combate ao tráfico de drogas no Vale do Aço. Entorpecentes e dinheiro foram apreendidos na cidade de Coronel Fabriciano. A Gisele Ferreira tem detalhes. Uai, Gisele, qual o bairro que foi essa abordagem aí, hein? Nico, essa abordagem foi no bairro Recanto Verde, em Coronel Fabriciano. A polícia notou o veículo suspeito, né? O que chamou a atenção dos policiais foi que os vidros do carro estavam bastante escuros. A polícia, então, deu ordem de parada e os ocupantes do carro demoraram um certo tempo ali para poder obedecer aos militares. Isso chamou mais atenção ainda da polícia que realizava o patrulhamento. Dentro do carro, os policiais encontraram vestígios, vestígios de cocaína e pinos, né? E aí a polícia foi fazer uma abordagem mais minuciosa, pessoal nos suspeitos. Eles negaram qualquer coisa ali que induzisse a polícia a entender, que levasse a polícia a entender que eles estariam traficando drogas. Porém, Nico, na casa deles a polícia encontrou todo esse material, todos esses entorpecentes que a gente vê aí nas imagens, né? Mostradas aí agora nas imagens e também mais de 3 mil reais em dinheiro. Olha só, foi encontrado aí quatro pedras de cocaína em estado bruto, inclusive, e além de maconha com os suspeitos. Eles foram encaminhados para a delegacia de polícia civil junto com esse material apreendido. Volto com você, Nico. O quarteto vai responder lá, né, Gisele? Obrigado pela informação. Então...